Prazer, o meu nome é Carolina. Sou mulher negra, favelada, escritora e artista. Sou mãe solteira, cato papel pelo chão. Todavia, o papel é o trabalho, é a matéria-prima da minha inspiração. Muitas travessias têm a alma inquieta. Sou andarilha de mim, dona do movimento. Busco encontrar resposta para tanta dor, tanto sofrimento. Escrevo e ver. Me inscrevo feito corpo vivo dentro desse texto. Repito para mim mil vezes. É preciso viver, viver, viver. Isso ameniza meu sofrer. Vou colocar você no meu livro, hein? Meu livro será o reflexo do mundo, o espelho do mundo. Quarto de despejo. Sabe, a palavra é a única coisa que o dinheiro não compra. Você nasce com a palavra dentro de si. A palavra me eleva, me transcende. A palavra me leva, me transcende. Leva vida pra quem as lê. A gente vive através do outro. A gente vive através do outro pela palavra. A gente vê o outro de você através da palavra. A palavra é o ópio do artista. A palavra me excita, dá sentido a tudo que eu faço dessa vida. Por isso sonho. Por isso canto feito a vedete da favela. Vai que um dia eu viro artista e meu quarto de despejo vira, quem sabe, a sala de visitas.